Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast, muito especial, que estamos nessa nova era de mudanças, de novos momentos, né Lucas? Você viu que tem uma cara nova, você tá vendo aí que agora são vários co-hosts, hoje aqui tá o Fábio Andrade aqui, meu parceiro da Monster Goal, e também a gente vai bater um papo com o Marcelo Extremos, que é maratonista extremo, esse papo muito me interessa, já vai saber porquê, e vocês também vão saber porquê. Então, antes da gente começar, deixa eu dar aquele recado dos patrocinadores, primeiro, a Bonacinha Odontologia, que é a clínica que tá dando um trato em mim, óbvio, deu uma parada por causa de correria, mas são muito rápidos, muito competentes, eles estão lá no SIC, em Santa Felicidade, eles têm um atendimento do tipo Extreme Makeover do Dente, lembra do Extreme Makeover? Sim, 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 aham. Eles fazem isso, eles pegam e fazem um negócio muito rápido, já passa por um, eles já fazem aqui, é tudo muito rápido, acessível, bacana, excelentes profissionais, então, muito que super indico, porque eu não faria publicidade se não fosse muito, muito bom. Então, lá, a dona é a Dani Bonacinha, também, ela tá trabalhando muito com estética facial, que é aquele, quando eu falo harmonização facial, é muito legal, e ela tá arrebentando aqui em Curitiba, também nesse setor. Então, Bonacinha Odontologia, link tá na descrição, QR Code tá na tela. Também tem o meu velho patrocinador, que eu adoro tanto, que é a Gebraidot, olha, falei o nome errado, tanto eu adoro e errei o nome do cara, né, mas tudo bem, vamos lá. Ele me perdoa, que o nome é difícil, Gebraidot, dá um trabalho... Difícil, difícil, difícil. Vamos mudar, vamos fazer um rebranding, né, Gabriel? Gabriel da Gebraidot, onde você vai alavancar a sua empresa em vendas. Isso é muito, muito importante pra você. Ah, não, mas eu sou um excelente dentista, eu sou um excelente médico, eu sou um excelente... Amigão, se você não tiver um processo comercial de vendas na tua empresa, mesmo eu, empresa, ou uma grande empresa, você não cresce. E rapidão, hein? Eles fazem você crescer absurdamente, criando um patrimônio que você vai ser rico, aí sim, você vai investir no mercado financeiro, no Airbnb, onde você quiser, e ter tranquilidade. Vendas é um meio, não é um fim. Então, vale a pena você conferir, mas legal, ele tá trazendo aqui pra você, Gran Cardon, exclusividade da Gebraidot. Ele é o único licenciado do Gran Cardon no Brasil, é esse tipo de conhecimento que ele traz pra você. Então, vale muito a pena conferir. Sabe quem é o Gran Cardon? Não sabe? Na Gugada, você já vai ver o nível que ele vai te tratar nessas experiências. E por volta do Curitiba Podcast, ele tá dando meia hora de mentoria gratuita pra você conhecer o trabalho dele. Só nessa mentoria vai ser o seu melhor mês, tá bom? Que aí, hoje, também tá na tela, link também tá na descrição. E bora! Fabião, obrigadão você tá aí, fazendo essa moral comigo. O que que é isso aí, ó? Eu que agradeço, hein? Eu quis me falar. É, não quis falar, mas eu vi que os seus olhinhos brilharam. Brilharam? É, quando tu me disser, eu virei testemunho da creatina. Viu só? Sabe aqueles caras chatos? Sim. Que agora nem é, você tá fazendo errado, tem que tomar creatina todo dia. Eu virei testemunho da creatina. Creatina é vida. Eu fiquei muito chato, cara. Eu sou um cara, eu sou muito radical, sou 880. Você mergulha no negócio, né? Mergulho, mergulho. Então, eu vou dizer pra você, vai ser melhor. Dica importantíssima também na questão com a creatina. Por que que eu trouxe o Morning Shot, tá? O Morning Shot, ele é da Sublime. Ele vai otimizar o teu tempo. Sabe aquele lance que o cara faz, aquele shortzinho desintoxicante, tá? Vai lá, vai na feirinha, compra tudo, corta, bate no suquinho. O suquinho detox. O suquinho detox, tá? No primeiro mês, você faz, que é uma beleza. Tira de letra, né? Aí, no segundo mês, você já larga os bets. Que é couve-flor que fica podre. É maçã. Então, você vê lá, tá lá aquela maçã, tudo enrugada, olhando pra você. E você nem dá a bola dela dentro da geladeira, né? E aí, vem esse Morning Shot que faz essa liga aí de otimizar o teu tempo. Então, é toda uma... É vitamina C, vitamina E, vitamina D. Tem cúrcuma, tem vinagre, tem limão. Então, tudo. Tudo pra otimizar o teu tempo. Em pó. Jogou ali. Jogou no copo. Aí, coloca a creatina. Porque a creatina, você sabe que ela precisa de um carboidrato, né? Pra sintetizar melhor ali a absorção dela, né? Dentro do músculo. Mistura com esse Morning. Cara, é tudo que você precisa. Sério? E aí, vitalidade, imunidade. Ah, e vem o NAC. Porque o NAC é uma... É uma substância ali que vai ajudar você a respirar melhor. Os pulmões ali, ter mais liberdade de oxigenação. E também foi muito usado na época do Covid, que a galera ficava ruim da respiração lá. NAC era receitado bastante por médicos. E tem também nesse Morning Shot. Legal. Então, por isso que... Desculpa, desculpa. Continua. Não, por isso que eu trouxe pra cá, né? Não, é pra mim? É pra você. E óbvio que eu trouxe mais um pro nosso amigo Marcelo. Aí sim, hein? Esse é o... Aí sim. E ó, tem uma versão também de sachê que depois a gente vai distribuir pra galera aí. Gente, eu não sei como é que você é, Marcelo. Eu não sou um cara... Eu não consigo, eu não sou de fruta, cara. Eu sou de legumes, mas frutas... O Duda tá arrumando meu microfone aqui escondidinho, ó. Porque deu uma caída aqui, ó. Deixa eu dar um oi pra galera. Dá um oi, dá um oi, Duda. Opa. Um dos novos co-host. Pô, deixa eu dar um oi aqui. Dá um oi, dá um oi. E aí, tá caindo o microfone. Tá arrumando o medo do valeu. É assim, cara. A gente todo mundo se ajuda. Eu não sou um cara de fruta, cara. Não sou, cara. Não gosto. Me apego a fruta. A única fruta que eu como é banana. Então, e a minha nutricionista, Karen, falou assim... Puxou, já que você não come fruta, eu vou ter que suplementar com vitamina. Exatamente. Aí, porque assim, ó. Minha rotina é louca. Compro... Mesmo que eu force, eu vou comprar... Vai estragar. O que você falou, estraga. Vai estragar, vai estragar. Na minha mão estraga. Então, isso aí é maravilhoso. Obrigadão. Resolve. Vai resolver a tua vida, hein. Vitamina E é importante. E vou parar de tomar creatina com café. Eu adoro, na verdade. Eu sei que não é bom, mas eu adoro. Marcelo, você me falou uma parada que eu já fiquei muito... Nossa, eu já sei muito foda. Você fez maratona nos polos. É extremo mesmo, né, cara? Isso. No polo norte e no polo sul. Cara, que doideira isso aí, irmão. O que te levou a fazer uma parada? Isso que a pergunta é óbvia, né? Cara, como... É testar limite, né? Isso. Cara, começou com o sonho de conhecer a Antártida. Eu tinha um sonho de infância, assim. Não sei porquê, até às vezes eu fico pensando, acho que a Antártida foi o último continente a ser descoberto. Eu acho que talvez, assim, quando eu era criança, talvez isso foi tema de matéria, geografia, alguma coisa assim, que isso ficou na minha cabeça. E depois de um determinado tempo, só tem duas maneiras de você entrar dentro do continente Antártico. Ou você é um pesquisador fodástico para estar lá dentro nos temas relacionados à Antártida e tem uma prova, tem a maratona da Antártida. Então, quando eu descobri que existia essa prova, foi um planejamento de dois anos, tanto planejamento financeiro, quanto planejamento de treinamento, propriamente dito, para fazer esse desafio. Então, assim, foi realizar um sonho. E chegando lá na prova, eu me dei muito bem, eu vi que eu tinha um biotipo, um corpo que se encaixa bem em desafios extremos, assim. E aí fui alimentando esse sonho. Lá daí, imagine, eram 48 atletas e 17 nacionalidades. Então, eu conversando com gente do mundo inteiro, já fiquei sabendo que existia um circuito de provas extremas ao redor do mundo. Então, tem prova no Everest, no Polo Norte, na Amazônia, nos desertos aí, Atacama, enfim. Tem provas nesses que são os limites do planeta, assim, sabe? E fui entendendo, fui alimentando isso, fui indo e fui indo. E logo depois eu fiz o Polo Norte. Então, daí é o outro extremo do planeta, né? Então, essa é uma das provas, a logística, acredito que de evento esportivo, é a maior logística do mundo, assim, sabe? Porque o que acontece? A gente nunca para para pensar o que é o Polo Norte. O Polo Norte, o pessoal ali no Alasca, ali... Nossa, mas é, não. Eu vou fazer uma pergunta ignorante já, já. Baseando na tua informação. Mas a porra, Alasca é de fuder. Então, cara, mas o que é o Polo Norte? Então, vamos pegar aqui, tipo, cara, o Polo Norte é o 90 graus, então o topo da Terra. Ali, se você pegar o GPS e botar ali, é ali o Oceano Ártico. Então, o 90 graus, ele é um ponto no fundo do oceano. Sim. Então, se liga no negócio como que é. Então, como que funciona essa prova? No inverno, isso aqui é 24 horas noite. No verão, 24 horas dia, e ele tem milhares de placas de gelo. Então, a corrida acontece em placas de gelo flutuando no Oceano Ártico. Entendeu? Então, como que acontece? Então, você tem o último voo comercial ao norte, ele vai num arquipélago que pertence à Noruega, que se chama Svalbard. Então, todos os atletas vão até Svalbard, e de Svalbard tem uma expedição. Então, como que funciona isso, a montagem? Um avião, ele sai dali, quando ele localiza a placa mais estável, no 90 graus, ele solta paraquedistas com uma estrutura. Os caras chegam, montam uma estrutura tenda, com motor a combustão. Tem tipo, imagine um cortador de grama gigante. Eles jogam esse lance lá, e isso deixa uma área plana, para fazer a pista. Isso no Polo Sul? No Polo Norte. No Polo Norte. Então, eles fazem a pista numa placa de gelo flutuando no oceano. Em cima, o avião pousa numa placa de gelo, e daí o avião volta para o continente e pega os atletas. Daí os atletas vão para lá, e faz esse pouso, e o avião sai imediatamente, porque essa placa pode quebrar. Imagine se o avião está lá e a placa quebra, perde o avião, né? Então, eles deixam os atletas lá e voltam para o continente. E daí os atletas fazem a corrida, os 42 quilômetros, que é a da maratona. Essa é a maratona mais fria do mundo, então os atletas... Olha, qual é os graus? Eu corri com uma média de menos 42 graus. Então, é sinistro. Como é que é o mar, cara? O mar fugia do cara do... Cara, é muito... É, tem todo um treinamento, você tem que puxar o ar pelo nariz, para ele ir aquecendo, né? Mas para você ter ideia, eu troquei de roupa nessa prova o equipamento ali umas 4, 5 vezes, sabe? Porque ele congela, congela mesmo, assim, sabe? Então, o teu ar, quando você respira, quando você faz a respiração... Então, pela aerodinâmica é muito interessante, porque você respira e corre. Esse arzinho que vem daqui até aqui já é o suficiente para congelar aqui a parte... Como se fosse um... Tem uma proteção específica, assim, isso congela tudo. A toca, então, você puxa, puxa, assim, bate e quebra ela, assim, sabe? Então, você troca de roupa, tem todo um cuidado a mais que você tem que ter, sabe? Então, essa foi... Puta, é uma prova incrível essa, cara. Duas perguntas. Você teve algum efeito colateral, tipo astronauta que fica muito tempo na estação espacial? Sim. Né? Faz o quê? Um negócio desse aí, depois você fica... Deve ficar zoado, né? Ou não? Termina... Cara, essa prova específica, assim, não, sabe? Tipo, você vai muito bem preparado, é claro que para participar dessas provas, são atletas super bem treinados, tal, né? Tem um ranking que qualifica o atleta. Mas, assim, a maior dificuldade ali, realmente, é o frio, sabe? Você tem que ter muito cuidado, que pode acontecer que ele... É chamado de frostbite, que é o congelamento das extremidades. Ponta de nariz, ponta de orelha, os mãos, ele pode... Pela falta de circulação, ele necrosa, daí não tem o que fazer, tem que amputar. Então, você tem que ter muita circulação, sabe? Então, é... Eu brinco que essa prova, o atleta pode fazer tudo, menos parar de correr, sabe? Você não pode parar de se movimentar, sabe? Então, tem diversos pontos, assim, que você vai... Por exemplo, assim, você está correndo, tem hora que você sente a mão mais fria, você bota a mão para baixo, para que a gravidade leve mais sangue para a ponta dos dedos, sabe? Tem um procedimento muito interessante, porque essa prova, por uma questão de segurança, são diversas voltas de seis quilômetros, até para você estar numa placa flutuando, né? Então, muitas vezes, você passa por outros atletas, atletas passam por você, então, a gente tem, tipo, um procedimento que um atleta olha para o outro e pergunta se está tudo bem, porque muitas vezes, quando começa a acontecer esse frostbite, vai ficando roxo. Então, você fica olhando e avisa a pessoa, assim, sabe? Tipo, ó, cuidado, sabe? Então, assim, mas é... Deu tudo certo, né? Teve dois casos um pouquinho mais delicados, que foi um atleta que queimou a retina, então, bem complicado, e um outro indiano que ele... Você vê como é muito delicado essas provas. Ele estava muito agasalhado. Daí, o que acontece? Você está produzindo calor e vai suar. E nessas condições, o pessoal usa muito... Não sei se você conhece um tecido que chama de Goretex. O Goretex é uma camada de um tecido, é um produto químico, que ele não deixa a água entrar, só que não deixa sair. Então, esse atleta, ele suou demais, estava com uma luva de Goretex. Imagine a água, o suor parou na ponta do dedo a menos 42 graus. Cara, isso é 50 segundos, um minuto, já congelou. Entendeu? Daí, ele teve três dedos, assim, congelaram, mas ele conseguiu chegar no ponto de controle, fazer os procedimentos lá, e conseguiu voltar, assim, sabe? Mas depois da prova, nossa, a mão do cara estava horrível, assim, sabe? Tipo, não chegou a amputar. Foi uma queimadura de segundo grau. Mas, cara, a mão dele virou uma bolha só, assim, sabe? Tipo... Sim, ele criou uma segunda placa de gelo no corpo dele. É, porque não é aquele congelar... Quando a gente vai para uma estação de esquia, né? Vizinha bonitinha. É congelar, congelar. É igual você está com uma pedra de gelo no freezer, sabe? Tipo, ele congela daquele jeito, assim, sabe? Que nada. Eu quero agora uma pergunta que agora... Eu pareci muito idiota, mas, cara, na minha cabeça, eu não sei por quê. Na minha cabeça, o Polo Sul não tinha acesso. Você não tinha acesso. Ninguém nunca chegou lá. Era o que eu imaginava. Não, o Polo Sul, o Polo Sul Antártida, ele é... Ele, você, para entrar lá... Não existe população lá. Então, quem está lá são cientistas, são cientistas ao redor do mundo. Ninguém mora na Antártida. Ninguém. Absolutamente ninguém. Tem diversas estações de pesquisas. Tem o Brasil, tem estação de pesquisa, né? Mas, para você ter ideia, a estação de pesquisa do Brasil não é dentro do continente Antártico. São nas ilhas próximas. Entendeu? É tipo você ir para o Brasil e ficar em Fernando Noronha, sabe? Mas, essa prova acontece dentro de uma base de pesquisa americana. Legal. Então, assim funciona. Você também é fundador do The Hardest Run. Run, isso. O inglês é muito, muito horrível. Então, esse nome complicado, ele surgiu porque eu já encarei as maratonas mais difíceis do mundo. Tem diversos... Tem diversos rankings. Então, quando surgiu a ideia de fazer a corrida, a gente mexeu muito com isso, assim. Que, tipo, eu faço as corridas mais difíceis. Por isso que o The Hardest, que é a corrida mais difícil. Só que eu faço por opção. E o Instituto The Hardest Run, quando eu criei, que ele é para levar visibilidade para causas que precisam de apoio. No caso, a gente está trabalhando com câncer infantil. A corrida mais difícil pelaquela criança é a corrida pela vida, né? Você, hoje, está passando por uma corrida mais difícil que é determinada coisa. Então, esse nome, ele encaixa muito para as nossas dificuldades. Entendeu? Então, por isso que quando surgiu essa ideia, assim, eu gostei muito que combina o meu desafio pessoal com o desafio do Instituto, propriamente dito, né? É um 100% social, né? Isso. A The Hardest, ela funciona como? Cara, ela foi super inovadora nisso. Porque, muitas vezes, ela... Quando surgiu essa ideia, foi diversas coisas que aconteceram. Mas, uma delas, eu era muito convidado para fazer palestra, participar de alguns eventos sociais, que eu doava 100% do meu cachê. E eu via, conforme eu fui me aprofundando, muitas vezes eu vi que o que eu doava de cachê para um evento social era maior do que a instituição recebia. E isso me incomodou muito, sabe? Tipo assim, de, pô... Muitas vezes você faz um evento grande, vai uma galera, arrecada-se uma quantia grande. Quando você vai ver de verdade o que chegou lá na ponta, chegou muito pouco. E isso me incomodou muito, sabe? Então, a The Hardest, a gente montou de uma maneira... A primeira edição da The Hardest aqui em Curitiba, o nosso objetivo era levar 10 mil corredores. Então, tem caminhada e corrida. E isso já era recorde. Isso já era para ser a maior de Curitiba. Então, a grana da inscrição dessas pessoas não tem intermediário. Então, ela é depositada direto na instituição beneficiada. Então, não tem intermediário. Então, a população sabe que, ah, arrecadamos um milhão de reais, foi doado um milhão de reais. Para você ter ideia, a gente fez quatro edições, já doamos quase seis milhões de reais, que foi doado diretamente para a instituição. E se acompanha para onde está indo, onde está sendo investido? Isso é. As duas primeiras edições, ela foi feita para a conclusão do Hospital Erastinho, que é o primeiro hospital oncopediátrico do sul do Brasil. A terceira edição foi para ampliar o centro cirúrgico com o hospital maior sucesso. Infelizmente, tem poucas opções e ele atende 70% do SUS, ou seja, chega para quem precisa mesmo. Então, teve que já ampliar o centro cirúrgico. E a que a gente acabou de fazer agora, em outubro, ela foi para construir uma usina fotovoltaica no próprio hospital. E isso foi legal, porque tem a ver com energia sustentável, meio ambiente. E essa usina, ela vai gerar uma economia de 100 mil reais para os próximos 25 anos para o hospital. Então, cara, nós estamos falando de mais de 30 milhões de reais revertido, que o hospital vai economizar essa grana e poder investir no paciente, sabe? Que maravilha, cara. De quanto e quanto tempo esse evento? A ideia é ser a corrida anual. Então, é uma corrida anual. A primeira edição teve 10 mil. A segunda, a gente vendeu as inscrições, mas não teve a prova propriamente dita por causa da pandemia. Só que daí a gente mandou o kit da corrida para a casa das pessoas. Então, assim, foi bem legal. Para você ter ideia de custo, foi mais caro fazer isso do que fazer a corrida, né? Porque imagine, teve um dia que a gente teve uma semana que a gente tinha mais de 300 motoboys aqui em Curitiba levando o kit na casa da galera. Que legal, cara. A terceira, daí teve 12 mil pessoas e essa agora que a gente fez foi 14 mil pessoas. Então, é recorde em cima de recorde, né? E com isso tudo, essa história toda, nos tornamos na maior corrida beneficente da América Latina. Então, que eu já doando 6 milhões de reais. Que irado, cara. Parabéns, cara. Parabéns para nós, cara. Pô, Curitiba que abraçou a ideia. É, Curitiba. E tipo, pô, o pessoal entendeu o lance desse lance da transparência, de chegar o dinheiro lá na ponta. Cara, eu acredito muito que o ser humano, na essência, ele é bom. Só que muitas vezes tem uma desconfiança aqui e a gente acha, vê essa corrupção toda, essa coisa que está acontecendo. Dá um pé atrás, né? Não tem jeito. É, mas quando a galera vê que o dinheiro chega lá na ponta, qualquer uma, a coisa que eu mais gosto de escutar é quando eu encontro a galera, assim, o cara passa ali na frente do hospital. Pô, eu passei lá na frente, um tijolinho lá é meu, tá? Que é bem isso. É muito legal. Esse pertencimento que a gente e o Marcelo não faz nada. Eu sou um caminho que viabiliza o projeto, mas, pô, quem paga as inscrições e vai lá é a galera, né? Cara, é muito legal. E foi isso que eu vi ele, nessa simplicidade da coisa e fazendo de um tamanho gigantesco, né, cara? Que eu sou bem sincero, né? Quando ele começou a falar, né? Eu falava, mas eu nunca vi esse negócio de corrida, porque meu foco era outro, é um outro caminho, porque é interessante, né? Tem a galera de corrida, tem a galera lá do atletismo, do ciclismo, da... São triplos diferentes, né? São triplos diferentes. E você não imagina o mundo que existe nisso tudo. E aí ele começou a falar nisso, nessa simplicidade, até você faz a inscrição, a notinha vai direto pro... pro rostinho, né? Então, comprovante no cartão de crédito, aparece o nome da instituição. Não tem intermediário mesmo, vai... Direto. 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 E aí eu falei, cara, que louco. Esse cara é outro. Que espiritualidade desse cara. Esse cara desceu do céu e veio direto pra cá, porque não existe, né, cara? Você olha as pessoas hoje em dia contando várias histórias e mesmo assim você não acredita, né? É. E eu falei, meu Deus, esse cara... Daí eu falei pra ele, meu, cara, põe esse cara no programa, porque eu preciso... Infelizmente, mas eu não conheci ainda, cara. Isso é muito legal, cara. Isso é através do Fábio, que me falou, não, esse cara tem que vir, cara. O próximo tem que... Aí eu te chamei, né? Um tempo... Aí eu correria aqui, porque a gente tava fazendo todo esse novo momento. E aí quando eu falei, não, agora tem que vir. É, e a minha pegada também é uma coisa mais informativa, né? Uma coisa assim, o pessoal, pô, o que você precisa? Qual é a tua necessidade, né? Então a gente joga meio que numa transparência, assim, da informação pra quem precisa, né? Não empurra qualquer coisa. E aí quando a gente encontra pessoas que têm essa mesma conexão, né, cara? Pô, tem que levantar. Ah, eu acredito muito na corrente do bem, assim, cara. Eu acho que... Exatamente. Você escreveu aquele youtuber americano lá, o MrBeast? Eu sei. Já ouvi falar, já ouvi falar. Meu, cara... Meu, o que esse cara tá fazendo também é muito legal. Um piazão, né? Um piazão, cara. O cara despeja dinheiro nessas palavras dele. Eu vi um vídeo ontem, vi um corte no TikTok, que ele fez 100 poços lá na África, em vários lugares, pra comunidade que não tinha acesso à água. Que louco. o básico. E ele é... Não é que ele vai dar... Vai lá botar a grana. Ele vai lá com a equipe dele, com os trator e fura, até não sair a água, tá tudo pronto, beleza. Agora, beleza. Me somou. Não, e quem me mostrou ela foi minha filha, que fica no celular, né? YouTube. Você fica falando, pô, para de ver essas porcaria e tal. Minha filha, não, pai, venha ver esse cara aqui. E ela assistiu todos os programas dele. Aí, o lance do cara, ele lançou esses negócios de investimento online. Ficou milionário, Pia. Pia Novão. Novão. E aí, o que ele faz? A grana, ele chega, para lá numa... Uma revenda de carro. Ele compra todos os carros. Ele para. Qualquer uma. Para, compra todos os carros. e aí, ele faz toda aquela prova. E os amigos dele, tudo a mesma idade. Ele tem uns 20 anos. Aí, a galera chega para comprar o carro. Daí, se vê que é, tipo, americano lá, mas, tipo, pessoal que também tem necessidades, né? Aí, o cara chega lá e fala, ah, eu queria comprar um carro para minha família. Daí, conta que minha família... Filho lá, tal, pequeno. E o cara olha, ah, então tá, quer esse carro? Quero. É um dólar. Eu falo, o que é um dólar? O cara vende o carro por um dólar. Que louco, né? E assim, ele faz coisa bem social mesmo. Ah, ah, ah. Cara, é clássico, né? Mas esse aí, ele ainda ganha, né? O AdSense dos vídeos que é milionário, né? Ele ganha... Ele é... Vamos dizer assim, até que tem lucro, porque ele não mantém a roda de nano. Só que esse da África eu achei muito legal que, além dele puxar tudo, todo o lucro do vídeo, ele vai devolver para a galera. Devolveu para a galera, assim. Tipo, ele não ganhou nada. Ele só despejou o dinheiro lá e mandou fazer. É, porque ele já tem um negócio dele que dá uma grana para ele. Então, ele não precisa mais daquele dinheiro. Então, ele vai lá e joga para o povo de novo. Esse cara está falando de risco. Isso é fantástico, velho. Muita gente, velho. É, muito legal isso. A ideia do Instituto é exatamente essa, né? Porque o Instituto, ele é um Instituto sem fins lucrativos. Então, é... A mágica que a gente fez, qual que é? A gente vende cota de patrocínio. Então, como que a gente calcula? Eu calculo o custo total da prova. E divido isso por cotas e vende para os patrocinadores. Entendeu? Que muitas empresas querem ajudar, só que também ficam às vezes desconfiadas dos projetos, né? Então, esse como é uma transparência total, eu até torço para que surjam outras corridas e outros eventos com a mesma pegada. E hoje ele está sempre 100% em Curitiba. 100% em Curitiba. É, esse é um problema que eu tenho pessoal, né? Porque eu gostaria que esse projeto fosse nacional. Só que daí, o que acontece? Como ele é sem fins lucrativos, eu preciso trabalhar, né? Entendeu? Então, assim, eu tenho que fazer as coisas acontecerem do meu lado pessoal para que eu consiga fazer que esse projeto cresça, né? Mas eu quero que ele cresça e tenha em outras cidades. O Marcelo, você falou lá atrás, lá no começo da conversa, você falou, eu fui para a maratona no Alasca. Na Antártida. Não sei, é sacanagem com a galera. No Antártida, você falou assim, é, porque eu já tinha a pré-disposição física. Você sempre foi atleta, qual foi a tua trajetória? Você, tipo, desde jovem atleta ou foi uma transformação, assim? Cara, o esporte sempre foi presente na minha vida. Sempre foi, né? Desde adolescente eu jogava vôlei, já joguei campeonatos nacionais, assim, já. Quando eu casei, dei uma relaxada, aquela coisa, é uma fase que acontece muitas vezes, que a filha nasce, alguma coisa assim. E depois voltei para a corrida, a corrida, eu trabalhava numa multinacional e viajava muito, a corrida é uma coisa muito, um esporte muito, é muito prático. Você bota um calção e o tênis ali em qualquer lugar que você está, só ter força de vontade você consegue fazer. Então, a corrida encaixou muito bem na minha rotina da vida adulta, digamos assim, sabe? Mas sempre gostei de esporte, eu tenho irmão que joga futebol na Itália, tal, então assim, minha irmã faz academia desde sempre. Então, é uma coisa na família, assim, que a gente gosta de atividade física, assim, sabe? Mas foi isso que te possibilitou ter o preparo físico pré-disposto para ir correr na Antártida? Na verdade, eu comecei a treinar, comecei a... É um outro tipo de treinamento que é uma prova de resistência, você não precisa ser rápido, você tem que ser mais forte, entendeu? Então, alguns desafios que eu fiz, por exemplo, aí ao redor do mundo que eu tive até que engordar para fazer a prova. Sabe, por exemplo, quando eu fui correr no Everest, né? Eu fiz a maratona do Everest que é a maratona mais alta do mundo. Só lugarzinho legal, né? Só lugarzinho leve, a corrida. E você fala, Arrasei no Parque Barigui hoje. Tu não é nada, amigo. Vai correr no K2. Ah, vá. Então, é... Então, nesse processo de treinamento ali, eu vi que eu... Tipo, isso é assim... Eu não digo que é melhor ou pior. Assim, nós temos características físicas, todos nós. Por exemplo, eu me dou bem melhor do que no calor, no frio, do que no calor. Mas eu tenho diversos amigos que preferem muito mais correr no calor. Então, a gente tem essa pré-disposição. Entendi. E eu vi que o meu corpo funciona muito bem com a parte da resistência, assim, sabe? Ficar horas e horas e horas em exposição, sabe? Então, foi essa característica que me deu, assim, de botar mais energia nesse lance dessas maratonas extremas, né? Então, isso que foi uma combinação de fatores, assim, sabe? Mas, assim, encararia dependendo das minhas condições mentais. O cara que ele fez, ele entregou. Condições mentais. Mas é até por isso que eu ia perguntar isso, né? Porque, geralmente, quando a gente se desafia tanto, né? E tem uma coisa lá dentro, né? Da gente lá que... Que faz, cara, eu preciso fazer isso aí, senão... ou não sei o que eu faço da minha vida, né? Eu tenho um estupim ali, né? Uma reação ali interna, intrínseca, que faz com que você se desafie e vá pra frente, né? Que nem... Muitas coisas, que nem você, pô, comecei a mudar meu corpo, né? Pelas condições... É... Mentais, depressivas, tal. Eu também, eu também tive... Fui casado também, eu sempre lutei, ia pro Mai Tai, né? E... Era magrão, tal. Só ia uma porrada com os caras. O tempo da chutebox, quando começou aqui, era pra encadaria, não tinha essa de... Ainda saía abraçado, ainda com o cara tudo mancando, saía abraçado. Aí eu casei, tal. Engordei, entrei no... Depressão, tal. E aí eu tive que me reerguer novamente pra estar onde eu tô hoje, né? Trabalhando com a linha de saúde. Então, assim, pra você chegar nesses extremos, né? Que você carrega hoje com o teu nome. Teve alguma... Cara, a primeira foi pra realizar um sonho mesmo. Um sonho. Só que eu sempre acho que quando você tem um propósito, o propósito é uma coisa muito... Ele te impulsiona muito, sabe? Porque é uma coisa você querer uma coisa, uma determinada coisa. Mas aí quando você coloca um propósito em cima disso, eu acho que isso fica mais... O caminho fica mais... Digamos, mais fácil, fica mais viável de percorrer, sabe? Então, assim, vou te dar um exemplo pra ficar mais claro. Ah, eu quero fazer academia. Né? Então, ah... E isso aqui, o que eu tô falando, não é julgamento. Cada um tem a sua cabeça e os seus objetivos. Ah, eu quero fazer porque... Pra tirar foto pro Instagram. Ah, eu quero fazer pra não sei o que lá. Eu não quero fazer pra, enfim, uma parte só estética. Se a pessoa gosta e se sente bem, ok. Mas daí você pega no dia a dia, ah, mas tem que acordar cedo, acordar seis da manhã, ir pra academia, fazer isso, fazer o detox, e não sei o que lá. Quando é uma coisa um pouco rasa, você desistir é muito simples. Entendeu? Você nem reparou, você já desistiu. Quando você tem um propósito mesmo e cada um tem o seu, vamos pegar esse mesmo exemplo e você coloca assim, por exemplo, você falou que também é tua filha. Cara, eu quero estar em forma porque eu quero ver estar presente na vida da minha filha de uma maneira saudável. perfeito. Aí o bicho pula da cama cedo, né, cara? Aí você vai ter o ganho estético, você vai ter o ganho da saúde, mas você vai ali, cara, eu tenho algo maior que eu vou fazer aquilo. Sabe? Então o propósito é essa coisa e se algo a mais que você coloca nos teus planos, nos teus projetos, né? Cara, eu sou muito metódico, assim, sabe? Pra mim o projeto tem que ter começo, meio e fim, pra mim as coisas são muito claras, assim, sabe? Então essa parte mental é o que derruba as pessoas, né? Esses desafios extremos, até, cara, eu acho que ir pra academia quatro vezes por semana, se você não tem um mental bem preparado ali pra desistir, então eu acho que a preparação mental vale muito, assim, sabe? Cara, é o que faz a grande diferença. Eu até agora vou dar um pequeno spoiler aqui, né, Lucas? Eu tenho que vai se alinhar muito, eu acho que a gente pode até, de repente, fazer algo juntos. Eu acredito que todo o preparo físico, ele tá linkado pra você fazer o desafio. Só pra contextualizar, pra você me conhecer aqui, mas... a galera que acompanha já sabe, o Fábio já sabe. Eu era, eu sempre fui, olha que louco a minha vida, eu sempre fui atleta, atleta de esportes de ação, de... Eu ganhei meu primeiro skate com oito anos de idade, aí dali, nunca fui do futebol, nunca fui, eu sempre fui de bike, freestyle, de, assim, tudo surf, eu fui sempre patinho, eu sempre fui desse esporte de ação, eu me identificava mais. E o que que eu acho que... Eu quero ver se era, é a mesma coisa. Eu era muito extremo também, porque eu não aquietava, e eu não conseguia fazer só um. Eu fazia todos ao mesmo tempo, e eu buscava, então, assim, pra não enjoar, beleza, cheguei ali, agora vou voltar pro skate, vou tentar tal coisa, vou pra bike, vou tentar tal coisa, pô, bang jump. Então, assim, eu era muito envolvido nesses esportes, mas eu sempre tava testando meus limites, sempre testando meus limites, eu adorava isso, e o meu desafio era esse, pra mim era me provar, era me superar, e a curva de aprendizado, eu acho isso muito legal. Beleza, surfando, eu devia, sei lá, 16 anos, eu me quebrava? Há muito. Nossa senhora, minha mãe tô muito calmante por minha causa, há muito calmante por minha causa, bicho, há muito, porque eu é, eu vivia quebrado, sabia cair, tudo, só que, no que o mais improvável que eu me descuidei, eu estourei o menisco surfando, e acabou o esporte pra mim, acabou. Eu fiquei dois anos, e aí a vida foi pra um caminho complexo, eu fui pro outro posto. Aí quando eu já cheguei há 18 anos, sei o que, aí sai bebida, aí cigarro, e aí tudo foi, foi pra água abaixo. Ok. Fábio acompanhou, galera que acompanha, acompanhou, eu passei por um prazer de pressão, tava fisicamente estragado, com um estilo de vida lixo, porque eu aceitei isso pra mim, nunca imaginei que eu poderia voltar pra isso. E eu sempre falava, nossa, eu gostava tanto, aquilo me motivava tanto, testar esses limites, até onde eu consigo ir. E aí, eu falei, não, mas você tá velho, pô, não posso quebrar um braço hoje. Sabe quando você fala, não posso quebrar um braço, posso quebrar um braço, vai dar um trabalho, eu tenho família pra cuidar, você tem sócia, você tem empresa, não dá pra quebrar braço, dá pra ficar de molho. Aí por isso que agora eu tenho dois sócios, né, que agora, pra cuidar desse rolê. E aí é o seguinte, tô voltando agora, porque começou a motivação, foi pelo condicionamento físico, eu falei, cara, agora é capaz, eu me sinto tão bem, eu tô numa venda tão somente, eu falei, não, agora eu posso voltar a fazer essas coisas. E eu tô buscando justamente isso, eu vou ter um canal separado, vou falar o nome ainda, que vai focar nisso aí, em testar limites e curva de aprendizado. Legal. Entendeu? Tipo, eu quero fazer escalada, nunca fiz escalada. Então, eu vou aprender escalada, mas eu quero aprender até ficar bom. Eu não vou subir o K2, porque eu não vou tão louco assim, mas eu vou fazer umas aventuras legais aí, registrar e tal, que eu quero mostrar, que não importa, até porque você deve ter uma idade, sei lá. Fiz 50 esse ano. Ah, merda, Tá mal, hein? Tu 42, eu achei que ele tinha a minha idade. O esporte faz bem, né? Tá vendo? Você viu que o esporte faz bem, né? Então, tá. Provar que a galera mais velha consegue fazer essas paradas ainda, é só ter vontade de fazer, não só academia. Sim, sim. A academia é a base para a pessoa desenvolver outras coisas, se testar e ir, fazer acontecer. E aí, mais ou menos essa era a minha motivação. Não, animal. Me testar. Animal o projeto, achei bem legal. E eu quero fazer alguma coisa com você, cara. Não, vou te botar e correr uma maratona aí, olha o desafio. vou fazer alguma coisa mais perigosa. Eu tenho um tesãozinho, uma coisa bastante perigosa, mas não vou para o Polo Norte. Eu já sei que eu não tenho nem preparo, estou falando por aqui, é uma coisinha leve aí. Você fez de tudo, né? É, nesse processo que você falou, eu acho interessante você ter exatamente essa curva de aprendizagem, né? Isso. Porque eu acho, eu acho muito assim, nessas minhas aventuras aí, aí pelo mundo, eu brinco que eu encontrei três tipos de mindset. Uhum. Né? Tipo, tem o, o, o louco, uhum. Né? Que ele é altamente, altamente motivado, tá? E não sei o que, lá e vai, faz, acontece tudo, mas muitas vezes não volta para casa para contar a história. É, isso não dá, né? Né? O outro é o sonhador, que daí ele só sonha, 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 tem diversos planos, milhares de planos, mas não vai lá, né? E tem o aventureiro. Então, o aventureiro, é, isso aconteceu uma história fora, mas enfim, ele, diferente do que a gente pensa aqui no Brasil, o aventureiro é aquele cara que ele vai lá, ele pesquisa, ele planeja, ele, ele treina, vai lá, faz a aventura e volta para casa para contar. Então, era uma pegada de aventureiro, assim, de tipo, pô, vamos fazer o curso de escalada, vamos aprender os equipamentos, vamos estar com o condicionamento bom, e daí vamos lá fazer, né? Então, isso que é o legal, assim, sabe? Eu gosto muito desse estilo aventureiro de ser, sabe? É, o todo, por exemplo, que nem, vamos fazer, vou dar um exemplo aqui, como se a gente fosse produzir isso aí. O que que eu faria? Eu sentava você, Marcelo, beleza, qual que é o desafio? Ah, Daniel, nós vamos fazer esse circuito aqui, 15 quilômetros, Daniel, quanto você aguenta hoje correr? Uma quadra, se eu estiver tranquilo, é o que eu aguento hoje. Então, eu vou me preparar para fazer isso, vou treinar, e Moisés ajuda, né? Meu Moisés, Moisés ajuda, ele ajuda, você vai me ajudar a conseguir chegar nesse objetivo. Legal, animal, Eu acho que é essa aí, vai para a academia, treina, entender qual que é. Esse aqui é 5 horas da manhã, correndo aqui, 5 horas da manhã. Eu acordo cedo, eu acordo cedo. Então, tá bom, então vamos ver. Só que eu durmo cedo também, isso que é, é, todo mundo sacané, tipo, 8 da noite, assim, às vezes eu estou dormindo. Não, mas é o melhor, aí se encorça, acorda, já, eu acordo, para o mundo. Às vezes com raiva, 4 minutos assim, estralado, bicho, estralado. Então, já que já está assim, aproveita e produzir, né? põe a bermudinha, né? E ó, dá-lhe correr. Exatamente, mas eu não vou fazer lá, melhor estilo, Pablo Marçal, vou lá correr 40 quilômetros, nem tem um preparo físico. daí é loucura, daí é loucura. Tem dois anos, eu vou enfartar, bicho. Vai mesmo, vou enfartar. Vou preparar. Legal o projeto, legal. Gostou? Gostei, gostaram, galera? Vai ser legal, vai ter, ó, foco é, tudo. Motocross, paraquedismo, eu nunca fiz paraquedismo, eu fazia banho de ano. Já saltei, já saltei. Já saltou? Mas aí que tá, olha o meu nível. Eu nunca saltei, sabe por quê? Porque eu não queria salta dupla. Eu não quero salta dupla. Não quero, eu quero ter a experiência de ir sozinho, no curso você salta sozinho. É, eu fiz o curso, não sei como que é agora, porque eu fiz há muito tempo atrás. Então, o curso era uma, eu fiz em Campinas, era uma, se chamava EFF, que é uma, era uma, como se fosse uma certificação, digamos assim, que ele faz parte ter o duplo. Entendeu? Só que você faz, são seis saltos, eu acho que o primeiro, eu fiz o primeiro duplo, daí depois você faz, você salta mais dois, com duas pessoas, te acompanhando, depois mais um, se eu não me engano, com uma só, e o último você salta sozinho. Você vê, é uma aprendizada, é uma linha de aprendizado, entendeu? Não sei como funciona hoje, tá? Isso foi quando eu fiz há muito tempo atrás. Então, há muito tempo atrás eu ia fazer, só que deu um negócio muito ruim, eu ia começar a fazer o EFF lá em Boituva, em São Paulo, com o seu dia. Foi lá que eu fiz. Ah, foi lá. Boituva. E aí, já era, eu perguntei, vou ter que saltar duplo? Não, vai sozinho de cara, acompanha com dois do lado, mas eu não salto com ninguém engarrado em mim. É, o primeiro que eu fiz foi duplo. É, então, eu não quero, porque nunca mais me ligou, nada. É, não, eu não gosto de rejeição. não, mas não é isso, cara, porque para mim parece que perde toda a experiência, entendeu? E eu falei, pô, eu vou testar, vou fazer a primeira vez e não vai ser o must. Mas o objetivo, qual que é? Que nem o Vânio lá, cara, que soltou aquele balão em, ah, meu, não quero muito fazer isso. Aquele balão lá em Campo Largo, já viu? Já vi isso aí? Já, já. É muito louco. Vamos fazer, então, o projeto Padre do Balão 2. Padre do Balão. Soltar de partida. Ó, depois você tem que soltar um vídeo explicando o Padre do Balão, né? É, 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 que também carregou a tocha olímpica, né? Pô, legal, né? Foi muito legal, foi muito legal, fiquei muito feliz com o convite, cara, e, e, e o meu trecho foi exatamente no Barangui, que, digamos, é a minha segunda casa, o lugar que eu treino ali, pô, tinha uma galera ali acompanhando, assim, pô, foi incrível, cara, foi uma emoção, foi sensacional mesmo. Tenho ela num lugar especial, em casa, guardadinha, tudo, foi bem legal, cara, bem legal mesmo. Mas como surgiu esse convite? É, nessa época, ali que dali, eu já tinha feito diversas provas, é, é, internacionais, já tinha uma certa relevância nesse mundo da, da, da corrida, né? Então, daí, natural, caso da mídia, assim, planeta extrema, esporte espetacular, essas coisas assim, sabe? Então, é, e no Brasil, como a gente não tem muito essas corridas extremas, meio que acabei virando uma referência para esse tipo de, de, de prova, né? Então, assim, esse calendário de provas extremas é muito engraçado, assim, quando, quando começam as inscrições, para você entender, eu começo a receber ali, via Instagram, tudo, pô, sou do Marrocos, vou fazer tal prova, vi que você já fez, qual tênis que você usa, sabe? Se fica, né? Então, assim, isso acontece muito mais com gente fora do Brasil, me procurando, do que aqui, assim, sabe? Porque essas provas, por exemplo, na televisão, aqui nem passa muita coisa, né? É uma coisa ou outra, é, muito divulgado, é, então, lá não, né? Lá o pessoal acompanha muita coisa, assim, dessas aventuras, assim, então, é, assim, que, daí o pessoal conhecia meu nome aqui, Vitor, eu fiquei, puta, fiquei bem feliz, assim, foi, foi um sonho realizado, cara, foi bem legal, cara. Me dá uma, eu sei que foi muitos, mas me lista aí, as principais aventuras que você fez, as maratonas extremas, que a gente falou dos polos, mas eu sei que tem várias. Cara, a prova mais difícil que eu fiz, é, foi a maratona do Everest, então, foi uma prova que é, cara, ela é muito desgastante, porque, assim, imagine você, a largada dela é a 6 mil metros, então, você tá, você tá com menos de 50% do oxigênio do nível do mar, só que pra você conseguir correr, tem toda uma aclimatação, então, você faz um, antes da prova, você faz um trekking, de 100 quilômetros, pra chegar até o Everest, então, você faz esse trekking de 100 quilômetros, então, 10 quilômetros por dia, em média, pro teu corpo ir se aclimatando a essa condição, então, só que você tá na região, uma das mais pobres do mundo, na cordilheira do Himalaia, então, você não tem muito carboidrato, você não tem, desculpa, muita proteína, então, essa foi uma das provas, que eu engordei 10 quilos, pra fazer a prova, pra ir definhando, literalmente, literalmente, vai definhando, é, o teu metabolismo muda completamente, pela falta de oxigênio, e daí você chega na base do Everest, faz a maratona retornando, é, então, você vai 100, e faz a prova 42, voltando, aí depois do dia da prova, você volta o resto em dois dias, então, essa é uma prova muito desgastante, fisicamente, assim, sabe, bem pesada mesmo, assim, sabe, tal, meu Deus, você faz a maratona onde, é na base do K2, ou é ele, não, é o Everest, o Everest, o Everest, então, assim, você faz na base do Everest, eu não escalei o Everest, mas a maratona na base, só que a base do Everest, já é alta, tá 6 mil, é, então, ela é o dobro do lugar mais alto do Brasil, entendeu, então, você faz a prova, e ela é uma montanha russa, ela é um sobe e desce, porque você está numa região de montanhas, né, então, você vai subindo e descendo, subindo e descendo, até voltar uma cidade chamada Nansh Bazar, sabe, daí você chega lá, nessa cidade, daí já tem uma estrutura, para você dormir, para comer, assim, sabe, então, essa foi, mas eu acho que a prova que eu fiz, que teve mais, é, é, cobertura, tá, eu fiz a primeira edição, da World Marathon Challenger, o que que foi esse desafio? Eles selecionaram 10 atletas no mundo, para fazer 7 maratonas, em 7 dias consecutivos, nos 7 continentes, então, era uma volta no mundo, em 7 dias, então, você corria a maratona, pegava avião, corria, pegava avião, não tinha hospedagem, tudo que você, banho, dormir, banheiro, era o avião, era o avião, né, então, assim, é, para você ter ideia, a primeira foi na Antártida, daí a segunda, América do Sul, Punta Arenas, a terceira, América do Norte, Miami, a quarta, Europa, Madrid, depois, África, Marrocos, daí na Ásia, foi Dubai, e acabou a Oceania, na Austrália, então, foi de 7 dias consecutivos, essa foi uma prova que teve, que como foi a primeira vez que aconteceu, só 10 atletas, então, foi, nossa, foi um desafio incrível, assim, e o grande desafio dessa prova, porque, assim, correr, quem está lá, tem que estar muito preparado para correr essas distâncias, só que o grande problema é o avião, porque você está em uma cabine pressurizada, entendeu, então, a tua recuperação, o teu metabolismo, quem já fez voo bem longo, sabe disso, que você chega, ah, o jet lag, o que é o jet lag? Ah, eu fuso o horário do outro lugar? não, não tem nada a ver, o jet lag é que você ficou 12, 13 horas numa cabine com pouco oxigênio, com menos oxigênio do que o nível do que você está acostumado na tua cidade, entendeu, então, imagine, você correr uma maratona, e entra no avião para se recuperar, muito raro, muito raro, muito raro, cada prova, cada uma era um pouquinho mais difícil, você vê que legal, fazendo uma analogia, hoje em dia a gente vive num mundo tão mediatista, e para tudo que vai se fazer, existe uma etapa, um passo a passo, gradual, até mesmo para o esporte, e até o Marcelo, que nem ele falou, faço isso, mas eu tenho o meu ganha-pão em algum lugar, e acho que a tua empresa, ela é voltada, referente a isso, isso é, eu trabalho com uma, a minha empresa se chama Overstress, que é uma empresa que implanta programas de qualidade de vida corporativo, então o pessoal da minha empresa implanta o programa dentro das outras companhias, então é uma coisa voltada para a qualidade de vida corporativa, que legal, então eu trabalho com saúde, eu tenho que conhecer mãe da tua empresa, você tem que falar, quem vai falar da tua empresa, eu vou falar empreendedorismo, e você fala da tua empresa, legal, é, Overstress, o nome Overstress é muito louco hoje em dia, para nós, porque o nome Overstress, ele é o oposto de Burnout, então assim, agora que a galera, depois da pandemia, que todo mundo começou a falar de saúde mental, a Overstress trabalha com saúde mental há 20 anos, há 20 anos que a gente trabalha com esse foco na saúde física e mental, então é um trabalho bem legal, é claro que, você vê como, falando de corrida, falando da The Hardest, tudo meio que se encaixa, vai se encaixando, os negócios na tua vida, tem que ser alinhado, vertical, se eu for investir agora, eu estou abrindo, já abri na verdade, ela começa atividades em breve, talvez até quando tenha saído esse episódio, já esteja rolando, que é ligado à saúde, eu falei, eu queria ter umas duas, três lojas de suplementos, umas franquias Monster Goal, então essas coisas, eu acredito muito nisso, você tem que estar alinhado, para até fazer sentido, fazer sentido, se não tem nada a ver, não vai funcionar, para a gente encerrar, eu vou garantir o corte, agora estou sensacionalista, eu fiquei 250 episódios, não vou ficar forçando o corte, agora eu vou, teve algum dia, qual foi o perreio, que quase deu ruim, que você falou quase, eu não voltei para contar a história, teve algum? Cara, por incrível que pareça, não. Que droga, perdi o corte. Eu sou muito ruim, para garantir o corte. Mas cara, o lado bom disso daí, eu vou só tacar na ela dele, para ele chorar, para ele fazer alguma coisa. Mas o lado bom disso daí, que eu acho, cara, é a preparação. A preparação é muito... Eu sou o cara, eu sou o cara muito focado, na preparação, sabe, então por exemplo, eu pego uma prova dessa, cara, eu tenho uma equipe, muito competente, então assim, o que essa galera, manda eu fazer, eu faço, a gente analisa os riscos, que podem ter dado, então pô, você pega uma prova dessa, você fala, cara, o que pode dar errado? Sabe, pode dar errado isso, isso e isso, tal, o que eu faço se der errado? Então você cria um plano de ação, então assim, é claro que eu estou em um ambiente extremo, as coisas podem acontecer, né, já vi alguns atletas em algumas dificuldades, assim, mas assim, eu me preparo tanto, eu gosto tanto dessa parte da preparação, que isso que é o legal, assim, eu acho, sabe, que tipo, você está preparado para encarar aquele desafio, sabe? Você falou o lema do meu novo canal, cara, é se preparar para o desafio. O esporte traz isso, porque assim, que nem a preparação, mesmo que você esteja preparado para subir o Everest, cara, deu errado, vamos ter que subir o K2, bora, estou preparado, ou não, ou vou, não, agora é, vou para um outro, outro caminho, estou preparado, como a gente falava, está com o corpo blindado. Exatamente, você está garantido. Cara, a gente brincou há pouco do padre do balão, o cara não chegou, ah, onde que liga aqui, onde que vê, tipo assim, sabe, daí isso é loucura, né, como diz, né, o balão, o balão não vai, não vai estourar lá, mas se vier uma galera de gaivota ali, sei lá, vai estourando os balões, como é que eu saio? Ah, mas eu não trouxe o paraquedas, cadê a preparação, né? O Denis da Power Energy, lá do energético, me mostrou um vídeo, ele está aqui comigo batendo um papo, não sei se ele conhece o Denis, acho que não. Não, não, não conheço. Cara, ele mostrou uns vídeos lá, cara, de uns caras que, meu irmão, fazendo beijos, meu moleque, novinho assim, uma pedra com aquelas roupas de asa de paraquedista, para fazer um beijinho de uma montanha, assim, assim, eu que não tenho nada, não conheço o esporte, olhei e falei, eu acho que está meio baixo isso aí, mas eu fiz assim, pum, pá, se matou. Então, cadê a preparação? Quer fazer a loucura? Mas aquilo que você falou, vai buscar, quer buscar like, né? É. Quer buscar like, agora começou essa loucura aí. Eu vou produzir conteúdo disso, mas a minha ideia não é o ser louco, a minha ideia é a curva de aprendizado, é o desenvolvimento. Eu acho que eu gostei muito do projeto, eu gostei muito do projeto por causa disso, porque ele realmente, você vai passar um conteúdo relevante para a vida das pessoas. Assim, sabe? No YouTube você vai ter o cara saltando de qualquer lugar, você vai ter o cara escalando de qualquer lugar, mas como é que chega ali? Qual o processo? Quanto tempo leva? Eu achei bem relevante, e hoje o pessoal é muito imediatista, tudo, né? Exatamente, dá uma raiva. Cara, o pessoal me procura para correr, por exemplo, você me encontra ali, cara, eu quero fazer uma maratona também, eu gostei lá, não sei o que lá, eu compro um tênis, qual o tênis que eu compro, qual a nutricionista que eu vou, qual não sei o que lá, o cara fala, cara, você faz o seguinte, minha dica, a primeira coisa que você faz, vai assistir uma corrida, vai lá assistir uma corrida, sente a vibe da galera, vê se faz sentido, a largada às vezes é seis da manhã, é cedo, vai lá, vê se aquilo faz sentido, se aquilo fizer sentido na tua vida, aí a gente fala do resto. Exatamente. Sabe, então assim, eu acho que isso é, porque daí ali, é claro que quando você vai numa prova dessa, por exemplo, a The Hardest, você é pessoa com 90 anos, você vê cadeirante, sabe, você vê, você vê absolutamente de tudo, assim, sabe, cara, se aquilo que você vê, aquela coisa, aquelas pessoas dedicadas, e estão ali fazendo, se aquilo faz sentido para você, pô, legal, estou com essa tribo legal, mas às vezes pode ser que não. Exatamente. E tudo bem, então assim, não vem querer, não vem querer pegar atalho, não vem querer pegar atalho, sabe. Mas é isso, a internet está deixando a galera muito imediatizada, por isso que o anabolizante está, os esteroides estão vingando a rodo, porque a galera não tem paciência de construir, e hoje com a tecnologia de suplemento e tudo mais, na boa, cara. e mesmo assim, porque no suplemento que eu, só que a gente tiver com o déficit de testosterona, é, porque o, na linha de suplemento que eu pego bastante, o pessoal, não, eu quero tomar isso e isso, e quero ficar igual esse cara que está grande lá, porque daí tem o blogueiro gigante, que mostra o whey e creatino, e o cara fica igual aquele cara, né, só que os caras não sabem o que aquele cara passou para chegar lá, mas a venda da imagem é essa, né, eles não sabem, tipo assim, que para o corpo começar a absorver um whey, uma creatina, que nem eu falei, pô, a creatina, a galera está tomando creatina, mas não sabe que a creatina precisa de um carboidrato, né, vai, mas demora um pouco mais, é, mas existe uma questão de a limpeza, o corpo, ele tem que desintoxicar, é isso que é ponto, entendeu, então por isso que de bom, o morning, que nem eu tenho uns caras, até nutricionista, você fala, isso aí não serve para nada, claro que serve, se limpa o corpo do cara, e aí entra o procedimento que você passou como nutricionista, para que o corpo dele absorva, e ele vai conseguir ter melhor desenvolvimento, né, então assim, uma limpeza, para tudo que você vai fazer, né, um passo a passo, ah, como é que eu vou correr, vá assistir primeiro, né, não adianta você comprar um tênis de mil reais, sendo que você vai correr uma vez por semana, né, ah, eu quero chegar do tamanho daquele bodybuild, cara, você tem que limpar, bate o corpo, você tem que saber, pegar uma nutricionista, que vai fazer toda uma análise, é um passo a passo, quanto tempo que o cara chega para isso? Uns cinco anos! É, sem pressa, amigo. Não, mas, carinho, tudo para ontem. Não, a galera perdeu a noção, isso é o recado para vocês aí, perderam a noção, é isso que eu quero muito mostrar nesse novo, nesse novo canal, é, que é o processo de evolução, é evoluir, cara, sabe o que eu peguei a pira, muito louca, depois que você veio da depressão, falei, cara, a vida não é isso, não é trabalhar, mulher, um relacionamento aqui, outro que não deu certo, não é isso, a vida não é só isso, cara, trabalhar, pagar, ah, ter o desejo de comprar o carrão, morar melhor, cara, a vida é muito, eu comecei, eu acho que era isso que me deu depressão, sabe, entender que a vida era muito pequena, começou, todo mundo está colocando a vida numa caixinha, e é tudo imunidiatista, e aí eu entrei na minha cabeça, eu falei, não, cara, eu preciso evoluir na vida, como pessoa, eu para mim, não para os outros, para mim, eu quero mais, eu quero me testar, eu quero ver até onde eu vou, eu quero ter uma vida, onde eu consiga explorar tudo que eu posso, puder explorar, você entendeu? E isso se perdeu, eu não sei se você concorda comigo, concordo 100%, concordo 100%, o caminho, a trajetória, não tem valor nenhum, é tudo, a galera não quer mais fazer dieta, quer fazer bariátrica, tudo bem, caso extremo, você tem que fazer, eu não estou sendo contra, mas você não quer emagrecer, você quer ser emagrecido, você não quer malhar, ficar forte, você quer ser estético, tomar um negócio, é só estético, e não está nem aí para consequência depois, porque você quer o que? Ah, hoje, meu, eu vou daqui, se eu tomar os venenos aqui, daqui um mês, eu vou para a balada, tiro a camisa, e eu vou arrasar, cara, e agora começa, porque os caras querem ir para a praia, começa agora, a academia não está cheia? Um mês atrás, estava tranquilo, agora está cheio, e aí todo mundo achando que vai ganhar o mundo em dois meses, ele viu como é que eu estava há três meses atrás? Ele me viu fisicamente, como é que eu estava psicologicamente, uma vez eu estava conversando com ele aqui embaixo, eu estava tomando antidepressivo, estava chapado, esse tamanho, você entendeu? quanto tempo eu saí do antidepressivo, mudei fisicamente, três meses, bicho, sem uso de... Para entender que você precisava sair, agora vem o processo, passo a passo, para você chegar no... Exatamente, gente, brigadão, vou ter que encerrar, porque hoje é dia de gravação, um em cima do outro, galera, eu espero que você tenha gostado, Marcelo, obrigado, a gente vai falar muito primeiro da tua empresa, você vai voltar aqui e falar da tua empresa, você vai estar aí direto, está tudo certo, e vamos falar, deixa eu montar esse canal, a gente vai conversar, a gente vai fazer alguma coisa bem bacana juntos. Obrigado pelo convite, foi bem legal aí o bate-papo, e estou torcendo por esse projeto aí, vai ser realmente bem legal, vai ser bem legal, vai ser bem legal, vai ser divertido, tudo isso é divertido, com o meu humor de sempre, né? É isso aí. Valeu, gente, brigadão, espero que tenham curtido, essa nova fase do Curitiba Podcast, estou bem empolgado, confesso, faz um tempo que eu já estava dando uma desanimada, mas agora, com a galera que está vindo, Júlio Lokman, o Luan, o Duda, o Lucas, vai ser, então assim, vocês não vão ver só eu aqui na mesa, vocês vão ver uma galera diferente, outros hosts, vocês não precisam ficar enjoado de mim, muito conteúdo diferente, com galera que entende mais, então, por exemplo, vai falar do mundo geek, do mundo de música, o Luan vai bater esse papo com essa galera, porque ele consome isso, política, ué, personalidades, o Duda é muito bom nisso, cara, então assim, é essa galera, que você vai começar a ver aqui direto no Curitiba Podcast, espero muito que vocês gostem dessa nova fase, porque a ideia é sempre ser essa mídia aberta, legal, que traz pessoas importantes de Curitiba, que fazem realmente a diferença para a cidade, e para as pessoas, tá bom? Então valeu, até o próximo, e fui! E aí, E aí, E aí, Obrigado.